Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gabi do Turista Orlando mais uma vez aqui no Insta da Leão Group e hoje eu vim compartilhar uma novidade com vocês. O salário mínimo aqui da Flórida ele aumentou. Ele passou de 8,65 para 10 dólares por hora. Esse aumento é bem relevante e ele faz parte de um plano de progressão que foi aprovado no ano passado e que prevê que o salário mínimo aqui da Flórida chegue até 2026 a 15 dólares por hora. Lembrando que o salário mínimo aqui dos Estados Unidos varia de acordo com cada estado e agora eu tô aqui no Walmart pra ver o que a gente consegue comprar com uma hora de trabalho aqui nos Estados Unidos. Agora sim, dentro do Walmart, o meu foco de hoje é mostrar pra vocês itens básicos relacionados à alimentação mesmo do dia a dia. começar falando de banana. Gente, banana custa 59 centavos a libra. A libra tem pouco menos de meio quilo. Daria pra comprar umas 17 libras de banana com 10 dólares e isso daria uns 7, 8 quilos de banana. Batata inglesa. Aqui é comum vender nessas embalagens assim, ó. Essa embalagem aqui tem 5 libras, que dá uns 2 quilos, 2 quilos e pouquinho. E tá custando 1,98. Ou seja, com 10 dólares a gente compraria 25 libras e isso dá mais de 10 quilos de batata em uma hora de trabalho. Carne. Eu sei que muitos de vocês têm curiosidade. Esse aqui tá cortado tipo com os bifezinhos. E ó, tá custando 8,41. Era pra ser 10,50. Tá na promoção hoje aqui. Mas enfim, dá pra comprar aí com menos de uma hora de trabalho. E aqui também tem carne de porco. Também vem assim, ó, fatiado. 6,66 essa bandejinha aqui. Pra gente comparar, eu peguei também um salmão. Esse é um salmão rosa. Tá custando 8 e pouco essa embalagem aqui, ó. Que tem 900 e poucas gramas. Bem embalado individualmente. É bem legal. E esse aqui é um salmão do Alaska. Ele é mais caro. Tá custando 340 gramas. Tá custando 7 dólares e pouquinho. Peito de frango. Sei que a gente consome bastante também aí no Brasil, né. E ó, essa bandeja tá 9,46. Tem uns 2 quilos aqui de frango. Ovo. A bandeja de ovo varia conforme a época do ano, enfim. Mas aqui agora, 60 ovos. Tá custando 3 dólares. Então, dá pra comprar aí mais de 180 ovos com uma hora de salário mínimo. Não tinha como fazer esse vídeo e não falar do tradicional arroz e feijão, né. Muita gente acha que a gente nem encontra aqui nos Estados Unidos. Mas tem sim, ó. Essa embalagem é gigante. Tem 20 libras. É quase 10 quilos de arroz. Tá custando 8,48. Então ainda sobra aí um dinheirinho. E o feijão tem de vários tipos. Mas esse preto aqui, que é o mais tradicional, 4 libras. Tá custando 4,88. Então daria pra levar 8 libras aí quase 4 quilos de feijão. Pão de forma ou pão de fatia. Olha só. Esse aqui é bem grande. Vem mais de meio quilo e custa 0,84 centavos. Dá pra comprar mais de 10 pacotes desse aqui. Essa é a marca do Walmart. Tem várias outras, né. Essa daqui é 1,33. 0,84 centavos. Aquele ali. Deixa eu ver se tem aqui o preço. 2,74. Então realmente varia. Mas o mais barato preço base é esse aqui, de 0,84 centavos a embalagem. Lembrando que o que eu acabei de fazer aqui com vocês não é um comparativo de preço Brasil e Estados Unidos. Mas sim uma análise do poder de compra com base no salário mínimo aqui da Flórida. Espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam. E a gente se vê na semana que vem com mais curiosidades sobre a vida aqui nos Estados Unidos. Um beijo e tchau, tchau.